Fala Techers! Hoje eu quero falar para vocês sobre um vídeo diferente, fazer um conteúdo diferente que é sobre uma cadeira gamer que eu comprei para ver se melhora a minha dor nas costas. E olha só, depois de uns 30, não, acho que uns 60 dias que eu estou com essa cadeirite aqui de trás que vocês estão vendo, não é que melhorou? Então eu quero falar sobre ela, quero dar dicas de como você pode usar ela melhor e fazer um vídeo bem rapidinho, bem explicando mesmo como faz diferença ter uma cadeira boa na hora que você for programar ou na hora que você for jogar, porque é uma cadeira gamer. Mas enfim, apesar de levar esse nome, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, mesmo se você não quer saber de jogo mas quer ter conforto na hora de codar, de fazer o seu aplicativo ou o seu site, enfim, ela vai te ajudar. Então vem comigo que eu vou falar sobre as minhas experiências e as coisas que eu achei legal nessa cadeira nos últimos 60 dias. Antes de comprar essa cadeira, eu estava usando uma de escritório normal, inclusive comprei no Walmart, não estou recebendo nada aqui, só estou falando, porque geralmente a gente comprou no Carrefour, ou no Walmart, ou no Extra, ou Extra, eu não sei Extra ou Extra, aí você me fala aí embaixo como que você fala. E a gente vai lá, compra uma cadeira qualquer lá de 200, 300 reais, ou até no máximo 350 reais, porque já é bem caro com uma cadeira, e a gente acaba usando ela e pensa que aquilo é o mundo, tipo, aquela cadeira é boa e tal. Daí conforme ela vai ficando velha, ou ela começa a fazer barulho, ou você começa a sentir que as suas costas já estão indo para o saco, você começa a sentir dor. E eu como não sou nenhum cara pequenininho, se a cadeira não for boa, meu amiguinho, ela estraga em um ano, até em alguns meses ela já estraga. E o pior, vai me deixando cada vez mais com dor nas costas, na lombar, em qualquer lugar, até no pescoço. Então é importante a gente ter um cuidado com isso. Uma das coisas que a gente não pode economizar, eu acho que é cadeira de escritório e papel higiênico. Eu tenho que comprar sempre os melhores. Já pensou em usar papel higiênico daquele Primavera? Não dá, né? Então, tem algumas coisas na vida que a gente não pode economizar. E uma delas é a cadeira. E a principal é o papel higiênico, lógico. Então eu comprei essa cadeira, é uma Thunder X3 TGC12. Essa cadeirinha que vocês estão vendo do lado aí. Antes dela eu usava essa outra, que é uma cadeira comum, comprei no Walmart, paguei acho que duzentos e poucos reais. E ela durou um tempo. Só que como vocês viram aí, estão vendo agora, ela rasgou ali na costura das costas, ela rasgou. E como eu fazia o nheque, nheque, mesmo eu colocando o olhinho lá, o sprayzinho, ela continuava fazendo nheque, nheque. Não teve jeito. Eu comecei a pesquisar, fiquei acho que uns três meses pesquisando cadeira. Cadeira estilo presidente, cadeira para escritório. E, meu amigo, não achava nada assim que eu falasse, pô, essa vai resolver meus problemas aqui de dor nas costas. Até que eu conheci essa Thunder X3. Inclusive, eu vou deixar o link dela aí embaixo, porque eu achei na Amazon por oito três nove, por oituzentos e quarenta reais. E está mais barato até do que eu paguei. Ela tem alguns recursos que eu achei bem interessante, que no apoio do braço é regulado, então você consegue deixar para cima ou para baixo. Ela também entra, né? Você consegue mexer no ângulo ali do apoio. Você consegue inclinar a cadeira. Você pode, inclusive, inclinar a cadeira. Se você quiser dormir na sua cadeira, você consegue. E ela é bem firme, o material dela é bom. Então, você pode deitar, você pode fazer o que você quiser, que não vai te derrubar da cadeira, enfim, não vai acabar com você. Só duas coisas que eu tenho a dizer. Uma, são essas almofadinhas que vêm nela, essa de cima e a de baixo na lombar, né? Aqui você põe no pescoço e aqui você põe na lombar. Eu não me adaptei a elas, eu não senti bem usando elas, então eu acabei tirando. Então, no meu dia a dia, eu não uso as almofadinhas que vieram com elas. Mas eu percebi que algumas vezes, quando eu fico muito tempo no computador, aquela almofadinha aqui do pescoço, ela funciona. Então, eu deixo ela aqui do lado, aqui no chão, e eu vou usando conforme eu preciso. Mas no dia a dia, ali direto, eu resolvi ficar sem. Outra coisa que eu achei meio esquisito no início é o assento. Então, a forma, né? A forma, a forma do assento, onde você senta, propriamente dito, na cadeira. Ela é um pouco estreita. E como eu já falei, eu não sou nenhuma pessoa pequenininha. Eu estranhei. Só que, como ela é de couro, com o tempo, ali, depois de duas, três semanas, ela foi se ajeitando a forma aqui do meu bumbum, das minhas coxas. E daí, meu, ficou perfeito. Agora eu sento e acho sensacional. Mas no primeiro momento que você usar a cadeira, principalmente essa Thunder X3, você vai se sentir apertadinho. Mas pode ficar tranquilo, porque com o tempo ela vai amaciando ali, vai deixando maior, e ela fica com a forma do seu corpo. E isso eu achei legal. E é difícil você achar uma cadeira que faça isso. Eu não conheço outras cadeiras gamers. Essa aqui eu pesquisei, gostei do preço e gostei também do que ela acabou sendo pra mim, né? Porque eu comprei no escuro e acabou dando certo. Por isso que eu achei legal trazer esse vídeo pra vocês. Então, a dica é o seguinte. Se você não quiser fazer como eu, comprar no escuro e, de repente, dar certo, que nesse caso deu, vai na loja, senta na cadeira. Acho que na Calunga também tem cadeiras gamers lá, só que não são dessa marca. É uma outra marca. Nem sei. Acho que é Multilaser e tal. Eu já não posso dizer se é bom ou não. Senta, vê se você vai gostar, porque pode fazer a diferença. E o legal é que a cadeira pode ser utilizada, apesar de se chamar cadeira gamer, porque nem deveria se chamar cadeira gamer, na verdade. Ela não tem nem os alto-falantes. Cadeira gamer nem aquela que tem o alto-falante aqui atrás, né? Os falantes. E ela treme conforme você joga. Essa aqui não. Essa aqui é só uma cadeira de trabalho e ela funciona muito bem pra programadores. Por quê? A gente, quando senta pra fazer algo, e eu sei que isso é qualquer programador, tá? Eu conheço, tô na área aí há muito tempo, e eu já tive júniors, né? Programadores júniors, já tive plenos de caras que sabiam mil vezes mais do que eu, na minha equipe ali. E eu sei que quando o cara senta, se ele tiver uma aguinha ali, a aguinha também às vezes até passa, até esquece de beber água durante o dia, mas se tiver um café perto, e tiver ali uma frutinha, uma bolachinha, alguma coisa, ele vai ficar 12, 14, 16 horas sentados. Então é importante que pelo menos a cadeira seja boa pra você não acabar com o seu corpo, né? Porque o seu templo, né? O seu corpo, você tem que cuidar dele. Inclusive, eu estou fazendo um regiminho aí, tomando alguns diuréticos, porque eu sei que eu passei do limite já. Então, mas enfim, o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre a cadeira. Então eu recomendo que você vá lá na loja, veja, teste, e depois você vai sentir a diferença. Se essa cadeira Thunder X3 couber no seu orçamento, dá uma olhadinha no link aí embaixo, de repente você vai achar até mais barato do que hoje, né? Estou gravando daqui uma semana, daqui um mês, pode ser que o preço baixe. Então é legal você sempre ficar de olho. Mas ela custava R$ 1.170, está por R$ 839 na Amazon, no link aí de baixo. Daí é um valor que é até interessante, se parcela em 10 vezes sem juros, então tem várias coisas lá que é legal. E lógico, se você for comprar a cadeira e usar o link do TecZoom, você me ajuda também, porque daí eu ganho uma comissão, você paga menos e eu ganho a comissão ainda e ajuda aqui o canal. Mas enfim, pode comprar na Calunga, pode comprar onde você quiser. Inclusive, se você quiser testar antes, eu acho que vale até a pena. Vai na loja, testa, está mais caro? Volta e compra no site. Às vezes eu faço isso, às vezes não, a maioria das vezes eu faço isso. Mas o legal, a cadeira tem vários ajustes, como vocês estão vendo aí do lado, ela tem as almofadinhas, a lombar eu não me acostumei de jeito nenhum, então abandonei, mas a daqui, quando eu fico muito tempo trabalhando, escurece, começa a ficar a noite, depois de umas 7 horas, 8 horas sentado, eu acabo colocando ela aqui, descanso, e o que eu faço também é levanto, fico meia hora andando para lá e para cá, agora tem um Wii aqui, o Nintendo Wii, então às vezes eu vou lá e fico jogando um golfe, um boliche, porque acabo me exercitando, isso faz bem também para a saúde. Mas a ideia aqui é que eu fale que essas cadeiras gamers também podem ser utilizadas por programadores, e você vai sentir a diferença com toda certeza, porque, meu, se eu achasse que isso aqui não era bom, eu não ia fazer esse vídeo não, eu teria jogado fora essa cadeira e teria voltado para aquela do Walmart lá que eu paguei 200 e poucos reais. É mais caro? É, mas o resultado compensa o investimento. Então, é só uma dica mesmo aí para vocês, de sexta-feira eu estou fazendo isso, eu estou dando dicas, né, de coisas que você pode comprar, eu mostrei o Chromebook, igual eu estou mostrando a cadeira, mais para frente eu quero falar desse microfone aqui, mas o legal é que a dica está aí, se você quer uma cadeira para poder trabalhar e para poder ter uma qualidade de vida melhor ali nas suas 12 horas sentados, porque eu sei que muita gente fica sentado, não adianta, essa cadeira pode ser uma solução para você. E o link está aí embaixo na Amazon, mas como eu falei, pesquisa, vai na loja física lá na Calunga, sei lá, Walmart, o que tiver aí na sua região, testa essas cadeiras, veja se você vai se adaptar, porque ela no início assusta um pouco, porque ela é apertadinha, mas depois ela vai entrando ali na forma do seu corpo, então eu acho que vale a pena. Beleza? Então é isso aí, Techers, nos vemos no próximo vídeo, valeu! para começar a gravar que passa moto, passa caminhão, passa ônibus, passa até fanfarra. Tchau! Tchau!